Medidas protetivas da Lei Maria da Penha devem ser aplicadas sem prazo determinado, define o Superior Tribunal de Justiça. A terceira sessão do STJ definiu que as medidas protetivas previstas na Lei Maria da Penha devem ser aplicadas enquanto houver risco à mulher, sem a fixação de prazo certo de validade. O julgamento aconteceu sob o rito dos recursos repetitivos e, por isso, esse entendimento deve ser seguido pelos tribunais de todo o país em processos que discutem a mesma questão. Os ministros do colegiado concluíram que as medidas protetivas de urgência têm natureza de tutela inibitória e que elas não podem estar vinculadas a instrumentos como inquérito policial ou a ação penal. O autor do voto que prevaleceu no julgamento, o ministro Rogério Schietti Cruz, destacou que o risco de violência doméstica pode permanecer mesmo sem a instauração de inquérito policial ou com seu arquivamento, ou até sem o oferecimento de denúncia ou ajuizamento de queixa-crime. O ministro explicou ainda que este entendimento não afeta os direitos do acusado, porque ele pode provocar o juízo de origem quando entender que a medida não é mais pertinente. Foi considerado, por fim, que exigir que a mulher vá ao fórum ou à delegacia de polícia para solicitar a manutenção da medida protetiva causaria uma revitimização e violência institucional.